E a gente também está no ar para poder fazer uma crônica e te lembrar algumas verdades importantes. Eu acabei de chegar de uma viagem do Haiti que marcou muito a minha vida. Já estive lá três anos atrás, logo depois do terremoto, mas a gente foi lá agora com um grupo de 85 jovens e foi fantástico o que aconteceu. Mas teve um episódio que marcou muito a gente. Nós fizemos um hospital de campanha e nesse hospital a gente atendeu centenas de pessoas, quase 600 atendimentos nós demos em três dias em que os jovens, esses jovens brasileiros que foram comigo, nós atendemos ali crianças, idosos, mulheres, homens e foi fantástico. Agora, a maioria chegava com a seguinte reclamação. Eu estou tonto, estou com dor de cabeça e eu não estou me sentindo bem, estou muito fraco. E nos primeiros atendimentos a gente foi atendendo. Gente, olha que interessante, todo mundo parecendo com os mesmos sintomas, está todo mundo sentindo a mesma coisa. Será que é uma doença que está todo mundo tendo por aqui? E nós ficamos ali, de repente, sabe o que nós descobrimos? Que quase todo mundo que estava sendo atendido, mesmo que fosse três, quatro, cinco, seis horas da tarde, ninguém ainda havia se alimentado. As pessoas no Haiti, grande parte da população come duas vezes por dia. Tem muita gente no Haiti que come só uma vez por dia e tem muita gente no Haiti que come três vezes por semana. Eu vou repetir, três vezes por semana. E os médicos começaram a chorar, as nossas enfermeiras começaram a chorar e eu já sou chorão desde que eu nasci. Eu chorava 24 horas por dia. Então, o que você dá de remédio para uma pessoa que não tem comida na barriga? Então, não adianta o remédio. A pessoa tem que se alimentar. A fraqueza é porque não tinha comido. A dor de cabeça era porque não tinha comido. A febre era por causa disso. A tontura era por causa disso. Mesma coisa acontece aqui no Brasil. Não porque a gente não come. Pelo contrário. O brasileiro nunca esteve tão acima do peso. A gente come 22 vezes por dia. O problema do brasileiro é outro. A gente está com uma anemia na alma. A nossa alma está tonta. A nossa alma está triste. A nossa alma está cansada. A nossa alma está com febre. Adivinha por quê? A gente não se alimenta. Das seis horas da tarde, a gente não comeu um versículo da palavra de Deus. A gente não fez uma oração. A gente não fez um jejum. A gente não busca a Deus. E quer que as coisas aconteçam na vida da gente por mágica. Por mágica. Tipo, eu entreguei minha vida para Jesus 10 anos atrás. Agora ele tem a obrigação de me fazer feliz para o resto da vida. Mesmo que eu não leia um capítulo da Bíblia. Mesmo que eu não ore nada. Tipo assim, o reino de Deus, cara, ele não é mágico. Ele é Deus. Existe uma diferença entre magia e bênção. Não é verdade? Um pastor nos Estados Unidos fez o seguinte voto a Deus. No Bible, no food. Significa sem Bíblia, sem comida. E esse voto era o seguinte. Enquanto eu não leia a Bíblia, pelo menos um capítulo, eu não me alimento. Porque eu não posso dar para o meu corpo mais nutrientes do que eu dou para a minha alma. Então tem muitos de nós que a gente está fazendo igual acontece com os haitianos. Os haitianos não têm o que comer. Mas eu e você temos o que comer. Porque a coisa que mais tem dentro de casa de brasileiro, mesmo dos que não são cristãos, é Bíblia. Bíblia a gente tem para todo lado. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, nós vamos ficar tontos, nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar com febre. Nossa alma vai ficar perturbada. Eu e você temos que ler a palavra de Deus, nos alimentar dela. Para que a gente então tenha a força do céu para caminhar naquele dia e vencer no outro dia, e vencer no outro dia. E todo dia. Assim como a gente faz com o corpo, dando três pratos de comida para ele por dia. Que a gente também alimente a nossa alma com a rica e maravilhosa palavra de Deus.